João contraiu um empréstimo de R$ 10.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar R$ 5.000 no final do primeiro mês, sublinhar para interpretá-la, e quitar a dívida ao final do segundo mês. Assim, ele terá de pagar ao final do segundo mês a quantia de... Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de juros, é uma questão sobre juros compostos, tá legal? Ela é uma questão sobre juros compostos. Pô, Marcão, como é que você sabe que é juros compostos? Está subtendido, estou interpretando a questão. Olha o que ele fala aqui. A taxa de juros é de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então, é a ideia dos juros sobre juros. Então, ele está falando ali que o cara contraiu o empréstimo, e a taxa sempre incide sobre o saldo devedor. Ou seja, é a ideia dos juros sobre juros. Então, está subtendido ali que o regime aplicado é o regime de juros compostos. Beleza? Por quê, Marcão? Por causa daquela palavrinha ali, saldo devedor. Então, eu já sei que a questão é sobre juros compostos. Beleza? E o que ele está pedindo ali? Ele quer saber qual o valor que o cara vai pagar da dívida, do empréstimo, no segundo mês. Então, tudo lindo. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Já interpretei, né? Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, para resolver essa questão aqui, eu vou ter que aplicar a ideia do arrasta-arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Só que, para facilitar a minha vida, eu vou criar aqui a linha do tempo. Aí, vai facilitar o entendimento da questão. 10 mil. O cara contraiu uma dívida de 10 mil. Aí, ele vai pagar da seguinte forma. Aí, eu vou criar aqui a linha do tempo. Como é que esse cara vai pagar esses 10 mil? Vou colocar aqui na linha do tempo, para você entender. 10 mil. Aí, ele vai pagar no final do primeiro mês, 5 mil. E no final do segundo mês, ele vai quitar a dívida. Com um valor que não sabemos. Que é exatamente a pergunta do problema. Então, é isso que está acontecendo no probleminha. O cara contraiu um empréstimo de 10 mil. Na data 1, ele pagou 5 mil. Aí, ele quer saber quanto o cara pagou na data 2, para liquidar a dívida. Então, vamos lá. Você mesmo já vai entender o que está acontecendo. Olha como a linha do tempo ajuda no raciocínio. Ó, 10 mil é hoje, tá? 10 mil é hoje. Você tem uma dívida de 10 mil. Aí, raciocina comigo. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Passou um mês. Você ficou devendo um mês. Ele vai te cobrar 10 mil? Não. Ele não vai te cobrar 10 mil. Ele vai te cobrar os juros de 2%. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2% de 10 mil. O mundo é feio. Ó. Então, vamos lá. Vamos ver quanto esse cara deveria pagar daqui ao mês, né? Se ele ficou devendo um mês, com certeza essa dívida vai aumentar. Como é que a gente faz esse cálculozinho aqui, ó? Facão nos zeros, né? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, zero trauma. Dois vezes cem vai dar duzentos. Então, o cara vai te cobrar aí duzentos reais de juros. Então, daqui a um mês, a tua dívida passou para dez e duzentos. Então, a tua dívida agora é de dez e duzentos. Beleza? Só que você pagou quanto? Cinco mil. Pergunto. Pergunto. Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Qual é o saldo devedor na data 1? Qual é o valor da sua dívida na data 1? Coloca lá para mim. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quero a sua participação. Pô, o mundo é feio. Dez mil passou para dez e duzentos. Só que você tinha dez e duzentos? Não. Você pagou cinco mil. Então, qual é o saldo devedor? Coloca aí para mim. Vamos lá. Sem medo. Você sabe. Você sabe, pô. Então, o saldo devedor é só diminuir, né? Vai ser dez e duzentos. Vai ser dez e duzentos menos cinco mil. Que vai dar cinco e duzentos. Então, esse é o valor da dívida atualizado. Só que você ficou devendo mais um mês, ó. Porque, segundo o problema, ele quitou a dívida, né? No segundo mês. Então, pergunto. Se ele ficou devendo mais um mês, ele vai te cobrar cinco e duzentos? Não. Ele não vai te cobrar cinco e duzentos. O que vai acontecer aí? Vai rolar uns juros. Juros de quanto? De dois por cento sobre o saldo devedor. Então, eu vou pegar aqui, ó. Dois por cento de cinco e duzentos. Ó, eu não estou usando fórmula não, hein? Eu sei que a concorrência aí vende essa ideia que você tem que usar um monte de fórmula. Em alguns momentos, você vai até usar. Como eu vou te mostrar daqui a pouco. Na aula, eu também vou usar a fórmula. Mas, podendo evitar, né? Aqui, a gente só está sambando. A gente só está pagodeando. Não estou usando fórmula. Só estou usando a ideia dos juros compostos. Que é a ideia, o quê? Dos juros sobre juros. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa continha? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, dois vezes cinquenta e dois. Isso daí vai dar cento e quatro. Cinco e duzentos. Mais cento e quatro. Vai dar cinco mil. Trezentos e quatro. Então, esse é o valor que ele vai pagar aqui na data dois, ó. Cinco mil. Trezentos e quatro. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática financeira. A novidade. Você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. Claro, né? O nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte. Tira dúvida do aluno. Coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Abaixo de cada aula, tem um campo para você enviar a sua dúvida. E, além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1. Você vai levar o curso de probabilidade estatística, que cai na caixa econômica. Bônus 2. Você vai levar um curso de exercícios da Cisgrã Rio de Matemática. Bônus 3. Um curso de exercícios de português. E o bônus 4. O cronograma de estudos. Que é o seu GPS, né? Então, se você somar todos esses valores, seu curso vai sair por 1.736 reais. Se você for pagar cada benefício ali separadamente, se você somar ali, seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 à vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, né? Você pode parcelar em até 12 vezes. Vai dar menos que uma pizza do final de semana. E vou ser muito sincero para vocês. Caixa econômica, Banco do Brasil, cara. Área bancária, não dá para estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério, se você quer aprender todos esses macetes e dominar a financeira, esse é o curso que eu te indico.